Preocupação na colheita do café. Produtores podem sofrer atrasos na safra deste ano e limitar o número de trabalhadores empregados no setor devido à pandemia do coronavírus. De acordo com a Organização Internacional do Café, os agricultores que produzem o grão na América do Sul podem atrasar a safra deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus, que já fez mais de 250 mil vítimas em todo o mundo. O setor mais afetado é a produção dos grãos arábica, que são voltados para a exportação. Alguns fatores contribuem para este atraso, já que alguns produtores estão receosos com a contratação de mão de obra, pensando usar como medida de prevenção limitar o número de trabalhadores. A colheita do café é a etapa que mais precisa de mão de obra. O Brasil e a Colômbia são os maiores produtores de café arábica, representando juntos 65% da produção do grão no mundo. A estimativa é de que cerca de 1 milhão e 250 mil pessoas trabalhem nas lavouras por ano. Mas por conta do aumento dos casos de infecção da Covid-19, esse cenário pode mudar. Algumas autoridades chegaram a pedir aos produtores que adiassem a colheita por pelo menos um mês, já que o Brasil e a Colômbia ainda não atingiram o pico de infecção. Mas atrasar a colheita não é o desejável para quem trabalha com o café arábica, já que a cereja do grão é o aspecto que valoriza a bebida. Ainda segundo a Organização Internacional do Café, os produtores projetam perdas de até 10% na produção do café arábica. Na Colômbia, as fazendas de café ficam em regiões montanhosas e a maior parte dos produtores é familiar. Ou seja, eles trabalham em família ou chamam vizinhos para ajudar, uma medida que reduz a necessidade de contratar trabalhadores de outras regiões. Mesmo assim, a Federação da Indústria de Café da Colômbia disse que será preciso a contratação de trabalhadores temporários para ajudar na colheita. Outro fator que pode impactar no atraso dessa colheita é que os caminhoneiros reduziram o ritmo de entregas por medo de infecção e os fazendeiros estão destruindo plantações que não terão como ser levadas até os consumidores. Para os produtores, vai ser difícil seguir os critérios de adequação de higiene para trabalhar nesse período de pandemia e também garantir que o café seja processado e embarcado a tempo. Para os produtores, vai ser difícil. Então, vamos lá. O que é isso?